A história é da Turquia. A história se chama O que os homens roubam dos animais. Certo dia, lá na Turquia, vários animais selvagens e animais domésticos estavam lá discutindo. E um dos animais que era, adivinha aquele animal, a raposa, a raposa disse o seguinte para todos. Todos estavam bravos com os humanos, com os homens. A raposa disse o seguinte, eu não gosto dos humanos. Os humanos pegam a minha pelagem, a minha pele e o utilizam como roupa. Eles matam a nossa espécie só por vaidade. Não gosto dos humanos. Os humanos roubam as nossas pelagens para utilizar como roupa e ficarem vaidosos. E outro animal, adivinha aquele outro animal que faz cocorigô o gato? A esposa dele. Muito bem! A galinha também reclamou dos homens, dos humanos. Os homens também eu não gosto deles, porque eles roubam coisas da gente, nós galinhas. Eles roubam nossos filhotinhos, os ovinhos, né? É, também diz que não gosta dos humanos. Mais um outro bicho também reclamando lá naquela reunião entre os animais. Aquele bicho que faz oink, oink o porco. O porco. O porco já pior ainda. Ah, vocês ainda roubam só uma parte de vocês. E eu, eu, o porco, os homens roubam tudo da gente. Até a minha orelha eles pegam e comem, né? E estavam lá, todos eles bravos, né? Eis que um animalzinho pequenininho... O caracol. Isso. O animal disse... Eu não estou aqui, eu gostaria de falar. Quem que está falando? Fale mais alto. Onde você está? Estou aqui embaixo. E aí veio o caracol. O caracol disse o seguinte... Eu, eu, ninguém usou os humanos. Não tive nada, graças a Deus. Os humanos, eles querem roubar uma coisa de mim, mas não conseguem. O que que os humanos querem roubar de você? O que que você tem de especial? Eu, eu tenho um tempo. E foi rastejando bem devagarinho, né? Porque o tempo para ele é bem devagarinho, né? E assim, os humanos, a única coisa que os humanos não conseguem roubar assim dos animais é o... E assim termina a história, né? Esse aqui é o caracol, né? Ele anda bem devagarinho, né? Ele valoriza o... Ah, muito bem. E assim termina a história. Aê, valeu. Aê, valeu.